O projeto já passou pelas comissões de meio ambiente e de assuntos econômicos e poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados se não houver recurso de nove senadores para que a discussão seja feita em plenário. O texto estabelece, entre outras coisas, que é proibida a fabricação de fogos de artifício em zonas urbanas. O relator é o senador Antônio Anastasia. A preocupação fundamental do projeto, a coluna vertebral dele, é exatamente a segurança do usuário. Do usuário e também do fabricante, porque nós sabemos que os fogos de artifício têm uma importância econômica muito grande, mas eventualmente podem causar algum tipo de dano ou risco. Ele regulamenta muito não só a produção, a comercialização e o manuseio. Ele, de fato, inibe de maneira muito clara a produção, proíbe totalmente sem as devidas autorizações, afasta das áreas que são populosas, inclusive na hora da exposição, do uso dos fogos e as distâncias são estabelecidas. E determina também que quando, porventura, nós tenhamos fogos de terraços em regiões mais altas, ele só poderá ser implementado por aquelas pessoas que têm uma certificação especial, de uma certificação própria de segurança, para evitar qualquer tipo de dano. A comissão aprovou também o projeto do senador Dario Berger, estabelecendo que o fornecimento de água, luz e telefone para entidades de utilidade pública, como escolas e hospitais, só escolas públicas e hospitais públicos, só pode ser interrompido após 60 dias do aviso de não pagamento. Ficou para quarta-feira que vem o turno suplementar de votação do projeto que legaliza a União Civil de Pessoas do Mesmo Sexo, assim como o requerimento da senadora Glaise Hoffman de convite ao ministro da Justiça, Osmar Serraglio, para que compareça à comissão e esclareça a Operação Carne Fraca.